Fala pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais do Azulejista Estamos no terceiro vídeo do assentamento do Arcade Cerâmica Retificada do Grupo Sedasa No vídeo anterior eu mostrei pra vocês as três formas de paginação horizontal Agora nesse vídeo eu vou te mostrar como nós vamos fazer a paginação vertical Pessoal, como essa parede estava pintada e nós removemos toda a tinta dela Ela também já tinha moldura de gesso Estamos medindo a partir da moldura porque esse piso termina inteiro lá em cima Medindo a partir dele, pessoal Nós conseguimos aí uma medida de 2,24 para a primeira peça inteira Agora nós estamos colocando as peças dispostas no chão, já protegido Já com a junta de assentamento que nós vamos usar aqui indicada pelo fabricante Vamos marcar esses 2,24 na parede Vamos projetar nosso nível a laser nele E assim encontrarmos a quinta peça e o tamanho do recorte que vai embaixo dela Como vocês podem ver, a partir do nível a laser aqui da projeção da quarta peça Temos a quinta peça embaixo, então serão 5 peças inteiras e um recorte de 6 centímetros Essa é a paginação vertical 5 peças inteiras e um recorte de 6 embaixo Aqui, pessoal, o ideal é que o recorte fique embaixo mesmo Porque o móvel que vai aqui vai esconder ele completamente Peças inteiras lá em cima vai ficar show de bola E já a paginação na horizontal, nós vamos começar com a peça inteira desse canto Jogar um único recorte daquele canto justamente para otimizar as peças Ou para economizar as peças Pessoal, a partir de agora vocês estão vendo o assentamento em si Estamos usando aqui uma argamassa aditivada AC3 Franz, mas esse produto é cerâmico, não poderia ser uma argamassa AC1? Pessoal, segundo as normas, pisos de grandes formatos, mesmo sendo cerâmicas Precisam ser com argamassa aditivada Nesse caso, poderia ser uma AC2 Mas como eu já tenho a AC3 em casa Vou fazer o assentamento dessa peça de grande formato com argamassa AC3 Da Quartisolite Flexível Lembrando sempre, pessoal, que o assentamento de peças de grandes formatos Sendo porcelanato ou cerâmica Sim, é indicado o uso de dupla colagem Como vocês podem ver aqui Vamos fazer a dupla colagem nessa parede com uma desempenadeira de 10mm 10mm na peça 10mm na parede Umedecendo a parede aqui Vamos aplicar a argamassa Direto na parede Vamos aplicar a argamassa na peça também No mesmo sentido Por que? Pessoal, as indicações Tanto dos fabricantes de piso Como de argamassa É que a argamassa seja no mesmo sentido Porque quando você faz o arraste Os cordões Ambos os cordões Eles se encontram Se entrelaçam Dando uma compactação muito maior Depois você pode terminar essa compactação Usando um martelo de borracha convencional Ou uma ferramenta elétrica O martelo vibratório Como eu estou usando aqui Depois que você fez a compactação Coloque a junta de espaçamento Indicado pelo fabricante Use o nivelador de piso Para travar as peças E para mantê-las alinhadas E depois de seca É só você remover os clips E fazer o rejuntamento Mas isso vai ser um vídeo futuro Aguardo vocês Em breve nos próximos vídeos Aqui do assentamento do arcade Cerâmica Redificada do grupo Sedasa Aguardo vocês no próximo vídeo Onde está o rejuntamento do carro 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 Obrigado.